Bate vaneira Quando eu entro num fandango, eu não quero mais parar No pialo de uma prenda, vou até o dia clarear É no toque da acordeona que o bicho vai pegar O povo está dançando, o gaiteiro animando e não para de tocar O povo está dançando, o gaiteiro animando e não para de tocar Bate vaneira na ponta do pé, balança a cordeona, chacoalha o que der Bate vaneira na ponta do pé, aproveita a sala o quanto puder Bate vaneira na ponta do pé, balança a cordeona, chacoalha o que der Bate vaneira na ponta do pé, aproveita a sala o quanto puder Falando em CTG, se fala em tradição É uma costela gorda, feita num fogo de chão É uma gaita que ronca num fandango de galpão É uma prenda do lado, um gaúcho bem trajado É churrasco e chimarrão Bate vaneira na ponta do pé, balança a cordeona, chacoalha o que der Bate vaneira na ponta do pé, aproveita a sala o quanto puder Bate vaneira na ponta do pé, balança a cordeona, chacoalha o que der Bate vaneira na ponta do pé, aproveita a sala o quanto puder Falando em CTG, se fala em tradição É uma costela gorda, feita num fogo de chão É uma gaita que ronca num fandango de galpão É uma prenda do lado, um gaúcho bem trajado É churrasco e chimarrão É uma prenda do lado, um gaúcho bem trajado É churrasco e chimarrão Bate vaneira na ponta do pé, balança a cordeona, chacoalha o que der Bate vaneira na ponta do pé, aproveita a sala o quanto puder Bate vaneira na ponta do pé, balança a cordeona, chacoalha o que der Bate vaneira na ponta do pé, aproveita a sala o quanto puder